Como é que eu tenho nível? Dois. Mano, não dá. Eu tenho que pegar isso. Tenho que pegar a armadura primeiro, depois eu pego... Tá ligado? Porque eu tento apagar e tava escrevendo ele. Tentar apagar de novo e fiquei no botão de mandar. É verdade. Mas vou admitir, fingir ser o socialite menos interessante de Gotham Vale mesmo a capa dos jornais. E os pais mortos ainda são a cerejinha do bolo. Isso é verdade. Identidade confirmada. Boa noite, Sr. Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Examinando comunicações para achar a voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do cavaleiro vem da rede de túneis de Miyagami. Fico feliz em ser útil, Sr. Wayne. Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro. Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Deixa eu ver. Gerador... Vírus de CPU? Espera, mas... Ai, tá, então. Ah, o senhor gostará. Eu mesmo escrevi quando vi o que encararia o genuíde. O vírus de trono invade os sistemas de armas dos tanques da milícia. E os faz mirar em seus aliados. Hum, isso é bom. Uma melhoria no gerador de armas permitirá que o senhor sobrecarregue as armas secundárias do batmóvel. O senhor estará forte como nunca. Na verdade, isso aqui é melhor. Peguei. Entrarei em contato quando estiver pronto. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda. Aliás... Põe-se, Sr. Wayne. Estarei aqui, se precisar de mim. Alfred, rastreio o Cavaleiro de Arkham. Está no sistema de túneis da minha gane. Ótimas notícias, senhor. Mas estou detectando uma presença significativa de drones na área. Seria bobagem enfrentá-los sem o batmóvel. Entendido. Devo abrir a entrada sul? Espere até eu chegar aí, Alfred. Não quero estragar a surpresa. Ui! Uhul! Não, porra! Ai! Mano, imagina que horrível se tivesse essa animação dele morrendo pelo helicóptero. Nossa, que horror, velho. Controle, desordeiros habitados na Queer Avenue. Câmbio. Temos confrontos pesados do lado de fora do túnel. Sugiro extração imediata, senhor. Não, não. Ele pegou o fruto. Não! Ui! Ui! Eu atirei. Aliados sendo atacados. Aí. Drone eliminado no hospital. Pode ser meus mísseis no meu local. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Alfred, temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. E a nossa, parece que eles isolaram o meu sistema. Devem saber que o Chico está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei outro jeito dele. Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando pra mim. E é importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalha em cima da cura. Mamãe. Mamãe. Morcego! Um toque meu em você? Não consigo entender por que não contou pra ele depois do chique histérico do Jimbo. Ainda assim, se você se importasse com a Bárbara tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez ela também tivesse sido sequestrada. E eu que quase morri. Eles são uns azarados morceguinho. Como eu e você. Pena que eles vão ser separados graças à sua cruzada. Vamos recapitular. Bárbara foi sequestrada. E ligaremos. Ela deve estar à morda. Você está mentindo pro menino prodígio sobre isso. E o bom e velho Jim saiu sozinho pra salvar o dia. Não. Não está tendo um dia bom, não é, morcego? Tem alguma coisa em mente? Não. Deixa o Robin sair. Você não pode forçá-lo a se esforçar pela sua cura. Caralho. Osh, ele está aqui Está bem ruim Está bem ruim Caralho Toma Vem aqui, é o Fatima Dá-lhe Será que não? Só relaxa a defesa Me testa Toma Toma Ai Ressuscitando Boa 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 Sim, é verdade Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui Que tipo de aspirante é super vilão Pensa que uma porta e um punhado de tanques poderiam ter tudo Não conhece mesmo Deixou uma porta de madeira aqui para mim Hora de rescatar o orado e fazer o caso Nos vemos no carro, Mestre Bruce Vou atrás do cavaleiro Vamos torcer para que a senhorita Gordon esteja com ele Vamos torcer para que a senhorita Gordon esteja com ele Está na frente Está na frente Senhor, o diretor térmico do bate-móveis está detectando apenas um corpo É o motorista Nenhum sinal da senhorita Gordon Ele sabe onde está Ele não vai fugir Melho Ele tá sozinho. Tá bom, tá bom. Continua. Vamos continuando. Não aconteceu nada. 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 Mano, meu carro virou de cabeça pra baixo, velho. Pelo amor de Deus, escaneia essa merda. Não, 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 não. O que tá ungido dele? O TMB caiu. O TMB caiu. Todas as unidades de apoio, recuei imediatamente. Sai daqui. Fala feio. Cadê o arrombado? O motorista não é o cavaleiro de arca, mas saberá onde eu posso encontrar. O cavaleiro tá preparado. Ele conhece todos os seus passos. A voz é igualzinha. Como se sente? Por ter perseguido o cara errado. Onde está o cavaleiro de Arkham? Você não vai encontrar ele. Acha que eu não sabia que você estaria me ouvindo? Aqui vai uma lição, Batman. Sei como você pensa. Significa que sei como derrotar você. Onde ele está? Com a Barbara, Gordon. Ela é nossa agora. Você consegue imaginar o que o cavaleiro vai fazer com ela? O que você tá fazendo? Não! Não pode fazer isso! Hum... Para, por favor! Onde ele está? Ele foi ao encontro do homenzinho, o pinguim. Ele emprestou os esconderijos pro ataque. O cavaleiro vai pagar pelos serviços dele. É isso aí! Eu só sei disso! Por favor, para! Lembra de mais alguma coisa? Ele usa uma empresa de refrigeração como fachada. Os caminhões distribuem armas pela cidade. Qual é o nome da empresa? North! North Refrigeration! Obrigado. É isso aí! O Batman não mata... Alô! Claro! Posso perguntar o motivo. O pinguim está fornecendo armas para o cavaleiro de Arkham. E nesse momento, ele é a melhor pista para encontrar a Bárbara. Parei-se imediatamente, senhor. Ah! O senhor Fox está tentando entrar em contato com o senhor. Lucius. Senhor Wayne, a nova melhoria do Batmóvel está pronta para uso. O Batwing está a caminho da Grand Avenue. Ok. Batmóvel! Cadê, bagulho novo, cadê? É uma aeronave indo em velocidade para a Grand Avenue. Essa coisa fez um giro de 180 graus, registrou 12G. Não conheço nada capaz de fazer isso. Eu e isso. Vamos mostrar pra ele o que significa ir à guerra. O vírus de drone sobrecarrega os sistemas de identificação amigo ou inimigo dos drones da milícia. Um drone infectado irá mirar em outros drones e não no Batmóvel. Níveis mais altos de energia da arma infectarão diversos alvos inimigos. Então eu vou beber. O Batmóvel bateu um cascavel. Droga, o cascavel foi atingido. Senhor, perdi o controle de um drone. Ele está burlando os meus protocolos de controle. Não tem lindas para interceptar. Acabe com ele. Manda-me, sargento. Quero destruir aquele carro. Perdemos um, senhor. O que está fazendo você juntar? Ah, está começando a ver. Como é que você não está conseguindo acompanhar? Alvo perdido. Encontre o sargento. Senhor, investiguei a edição da North Refrigeration, conforme pediu. Parece que o Mestre Grayson está acompanhando o tema há algum tempo. Ótimo. Mande ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Bloodhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do Terminal Hanlaf. Obrigado, Alfred. Enquanto isso, senhor. De acordo com as leituras, o Cavaleiro de Arkan mobilizou seus primeiros tenentes em blindados de transporte espalhados pela cidade. Estamos com um desses veículos na mira. Se o senhor quiser intervir e retirá-los da batalha. Vamos ver o que o Asa Natura descobriu na North Refrigeration. Se eu encontrar o Pinguim, vou encontrar o Cavaleiro de Arkan. De fato, Mestre Grayson confirmou que vai encontrar o senhor do prédio que dá vista para o Zernal de nossas Refrigeration. Ainda fica zanzando pelos telhados. Não deveria ter vindo aqui. Hoje, não. Qual é? Está brincando comigo? Quando eu soube da barba, eu... North Refrigeration. Conte tudo o que sabe. O Pinguim está usando caminhões frigoríficos para levar armas para fora de Budhaven. Creio que ele esteja estocando armas bem aqui em Gotham. Mas a pergunta é onde? Cobblepot, é a melhor pista que temos sobre a Bárbara. Tenho que encontrar o depósito de armas. Se conseguir interceptar um dos caminhões, chegaria até lá. Se conhecesse alguém que já tem os movimentos deles mapeados... Olha, não pensou que eu viria até aqui sem um plano, né? Eu cuido disso. Precisam de você em Budhaven. Vamos lá, Bruce. Eu quero ajudar. Não pode fazer tudo sozinho. É perigoso demais. Não posso arriscar perder mais ninguém. E Budhaven sem... Tá legal. Já entendi. Mas se quiser acompanhar aquele caminhão, vai precisar disso daqui. É um protótipo direto do laboratório. O velho Fox se superou dessa vez. A gente se vê, Bruce. Posso desativar as armas do inimigo com a munição sabotadora do anulador. Tenho apenas três disparos. Preciso escolher bem os meus alvos. A arma foi desativada. Se usar o anulador novamente, ela explodirá ao ser disparada... ...atingindo o atirador e quem estiver próximo. Parece com um cara que matou... Agora a caixa foi eletrificada. Se alguém tentar reabastecer, levará ao choque. O equipamento foi sabotado. Hora de me apresentar. O morcego daqui! Tá ferrada! Armas! Arquivo! 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 O que tá pegando com essa arma? Vamos ver. Arquivo! Cheio de armas e explosivos Posso usar um anulador para marcar o veículo E rastreá-lo por Cotton Agora basta um pequeno incentivo Para que eles me levem até seu esconderijo O que é que você esqueceu? Não, não, não! É o Batman! Vamos sair fora daqui Sutileza funciona sempre Se eu for pelos telhados, poderei segui-los Até o esconderijo de armas do Pilgrim O rastreador do veículo permanecerá ativo Inclusive através de prédios Enquanto mantiver o alvo em vista e dentro do alcance O que está fazendo? Está tentando matar a gente! É o Batman! Vamos cair fora daqui! Onde a gente está indo? De volta para o depósito Você é idiota! Isso vai levar ele direto para o cabopote! O que eu faço então? Só continua dirigindo! Talvez dê para despistar ele! Consegue ver ele? Eu estou dirigindo! Ok, ok! Não estou vendo ele! Você acha que ele fugiu? Como é que eu vou saber? Continua procurando! Precisamos ter certeza antes de voltar! Nada por espantar eu estar cuidando desse maldito Batman! Ele sumiu! Graças a Deus! Vamos para o esconderijo antes que ele ache a gente de novo! Conseguimos! Nem acredito! Dane-se o Batman! Ele não é tudo isso! Ele nem chegou perto mesmo com a gente nessa porcaria! A gente está preso aqui! Aqui é o Meado Sul! O que é que eu não sei? Eu não encontrei! Mas a gente tem jeito nisso! Ah, tá! Entrem logo aí! O chefe quer conversar! Ele disse para não atrasar! Ai, morcego! Fogem mesmo! O telhado está altamente protegido! Deve ser o esconderijo do Batman! O telhado estava altamente protegido! A entrada deve ser por lá! Ah, dá mais alguma coisa! O que a gente faz com o morcego? O Batman? Não se preocupe com o Batman! Ele logo vai entrar em extinção! É, ele subiu! Ele não é nada! Verão que eu... Shhh! Isso vai ser demais! Ele nem sabe que você está aqui! Anda logo! Como você... O Cavaleiro de Arca, Bárbara Gordon, me diga onde eles estão! Então essa era a refém, a filhinha do comissário! Vou quebrar todos os ossos do seu corpo, Cobbompot! Eles iam ver um velho, um tal de Simonstack! Eu acho que ele é dono de uma empresa farmacêutica ou algo assim! Não minta para mim! Não estou! Eu juro! Eles disseram o homem vai embora de Gotham! Aqueles dirigíveis perto de West River são dele! Derruba ele! Vamos atirar, morcego! Isso não vai ajudar em nada! O espantalho vai te partir no meio! Você já era Batman! Segurem ele, rapazes! Eu tenho treinado o Robin! Só observe! Eu vou socar a cabeça que ele peinou! E se é seu jeito de cuidar disso, né? Tudo bem! Agradeça depois! Corta ele! Pega essa, mostego! Vou tentar não humilhar muito! Onde você quer, covarde? Desvia disso! Proper? Por favor! Tá vendo? Ah! Ah! Não podemos deixar nenhuma dessas armas chegar às ruas. Esse esconderijo precisa ser destruído. Proust, você tem que me deixar ajudar. Eu tinha tudo sob controle. Eu disse, preciso que volte para Bloodhaven. O espantalho, as armas, tudo isso também afeta Bloodhaven. Para mim, o melhor lugar é aqui. Olha, a julgar pelo número de armas que o pinguim tem trazido para Gotham, isso não pode ser tudo. Ele deve ter outros esconderijos na cidade. Procure evidências aqui. Isso deve nos ajudar a localizar outros caminhões frigoríficos do pinguim. Mas que insolente. Vamos levá-lo à falência, hein? Fala sério. Preciso trancar a porta do cofre para conter a explosão. Por favor, o que você está fazendo? Ô cego, alé, não me prende aqui. Eu faço qualquer coisa. Quer que eu lave a sua roupa? Eu lavo. Quer que eu ajude o Alvarez? É só pedir. Eu não gostaria de ser aquele cara. Não vou detonar até que esteja bem afastado. Tudo bem? Espero que você sejam se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.